Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderia e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Beleza, olha só, a gente puxou essa fibra aqui já há muitos dias antes do Bitcoin fazer aquela queda absurda, a gente puxou essa fibra aqui, tá? Do Corona Crash até o topo histórico de 65 mil dólares, certo? Então a gente tem de toda essa alta aqui bizarra, de mais de 1.600%, né? Dos mais de 1.600, 1.596%, a gente tem uma retração, a gente consegue calcular uma retração baseada em Fibonacci, que é muito usado pelos traders, né? Então muita gente fala que um ativo, obviamente isso é questionável, tá? Mas muita gente fala que um ativo, depois de uma grande alta, ele tende a corrigir. Corrigir quanto? Entre 38, 50 e 60% para ser saudável, olha que doideira, né? Então você pode corrigir até 60% e continuar sendo saudável? Sim, é o que os traders experientes, que não é o meu caso, dizem, tá? E aí o que acontece? Nós temos aqui essa média de... Então, assim, Bitcoin bateu aqui, vamos retrospectar, bateu 65 mil, opa, gangorra, Elon Musk, China vai banir, e o mundo, o Bitcoin, mineração, e as minas de carvão, e as crianças, os bebês gays que são escravizados na África, né? Aí vira aquela coisa, né? Aquela morte dos inocentes e tal. Beleza. Queda, food infinito, Bitcoin bate aqui no fundo. Aonde ele bate? Ele para aqui nos 50% de correção, olha que interessante. Querida, vocês vão usar o... Vai usar? Eu vou mudar. Tá, me avisa que eu vou mudar a internet aqui. Tá, bateu aqui 50% de correção, muita gente, e eu acho, inclusive, que estamos pendentes, tomara que não, mas pode ser que a gente esteja pendente aqui nos 27 mil dólares. O que aconteceu nessa madrugada? Lá para uma hora da manhã, duas horas da manhã, o que aconteceu com o bichão? Um e pouco da manhã. Ele deu uma queda sinistrosa aqui, bateu novamente em 50% de correção, né? 50% dessa correção de Fibonacci, que está aqui em 32 e qualquer coisa. E aí o que aconteceu? Ele fez um pinbar bonito, pelo menos até agora, ele fez um pinbar bonito, pelo menos até agora. Ele dá uma rejeição nesse 50% de correção de Fibonacci, dá uma rejeição, e agora está dando uma subidinha. Nesse momento, 37 mil. A gente começou o vídeo, tá? Quando eu comecei a pesquisar o vídeo, ele estava em 36 mil e 300. Já está em 37, ou seja, já subiu 700 dólares. Não que 700 dólares hoje, Bitcoin, seja muita coisa. Mas, cara, não dá para a gente desconsiderar, né? Não dá para a gente desconsiderar. Legal. Turma, estamos com 1.454 pessoas online. Porra, obrigadaço. Vocês são muito fodas comigo. Quem não é inscrito, aproveite, se inscreve. Quem já é inscrito, dá aquele joia para nós. Participa do chat aí, que eu gosto bastante de ler as coisas, né? E quero a sua opinião, porque a gente vai trocando ideias. Você vê, não estava no script, a gente falou alguma coisa sobre stablecoin, né? Então, muita gente que esteve aqui no chat, que não sabia o que era stablecoin, ou tinha uma ideia um pouco mais rasa, ficou aprendendo sobre o que era stablecoin. Stablecoin. Então, assim, cara, dá o like para nós e comenta aqui, cara. Não é comentar, ai, Felipe, você quer que comente para o YouTube? Não, cara, para a gente trocar uma ideia. Porque, no final das contas, você gera o conteúdo. Eu venho com uma base. E essa base, se eu falar sozinho, cara, eu falo em 10 minutos o que eu tenho que falar. Mas com você aqui me incentivando a falar, e a gente descobrir junto as coisas, cara, a gente vai que vai. Então, brigadaço, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Pimbar, nesse momento a gente tem um Pimbar de alta tocando a média de 50%, média, ó, tocando a Fibonacci aqui de 50%. Cara, só tem um problema nisso aqui. A gente ainda está 13%, um pouquinho menos. A gente ainda está 10%, eu falei 13, não. A gente está 12%, praticamente, abaixo dessa média de 200 dias. Isso aqui está me preocupando, turma. Isso aqui está me preocupando muito, né? E, assim, a gente viu que esses dias, obviamente, teve o dia do quedão, obviamente, aqui rola uma volatilidade. O que veio acontecendo aqui nesses últimos dias, ó? O Bitcoin veio caindo em doses homeopáticas, né? A gente não está acostumado ao Bitcoin vir caindo, assim, ó, de 40 para 39, 38, aí 35, aí 34. A gente não está acostumado. O Bitcoin, ele é muito bruto. Ele é porradão. Ele é tiro, porrada e bomba. Por que que essas quedas em doses homeopáticas, elas preocupam? Tipo, essa queda aqui, ó. Essa queda aqui preocupa, ó. Essa queda aqui está preocupando, ó. Tá? Esse movimento aqui preocupa. Por quê? Porque a gente tem uma característica do mercado, não é só do mercado cripto, tá? Mas a gente tem uma característica do mercado que é o seguinte. Se os grandes começam a vender, a gente está falando de grande. E quando a gente fala grande, a gente está falando de gente inteligente, gente que sabe operar mercado. Esse cara, vamos supor que ele tem mil, dois mil, dez mil, cinquenta mil bitcoins. Vou chutar um número absurdo, tá? Ele quer começar a vender. Não importa o motivo. A gente não está aqui para discutir a cabeça do cara porque ele quer ou não vender. Não é isso. Mas o cara começa a vender. É óbvio que esse idiota não vai pegar e jogar um milhão de bitcoins a mercado na corretora. Porque ele vai dumpar o preço do próprio bitcoin que ele vai vender. Ele não é bobo. O que que ele faz? Ele começa a vender de pouquinho. Ele vende de pouquinho. Aí depois ele vende mais um pouquinho. Ele tem cinquenta mil bitcoins. Mas cara, um dia ele vai e vende quinhentos. No outro dia ele vai e vende mil. No outro dia está um pouco mais líquido. Ele vende dois. No outro dia cai um pouquinho. Ele vende seiscentos. Ele vai se livrando aos poucos. Ele não pega dez mil bitcoins e faz uma ordem e vende. Ele não faz isso. Ele vai aos pouquinhos. E quando a gente vê essas quedas aos pouquinhos, cara, fica claro que é cara grande despejando aos pouquinhos como quem não quer nada. E a força de compra não está conseguindo derrubar isso. O Renato Atanabe mandou cinquentão. Obrigado, Renato. Estava sumido, hein? Estava sumido. Tá? Obrigado. Então assim, cara, complicado, né? Isso aqui começa a preocupar. E a gente vai ficando fora da média de duzentos. Isso aqui está me preocupando um pouquinho. Não somente pela média de duzentos, né? Por quê? Porque a gente perdeu a média de duzentos. A gente perdeu a média de cinquenta. Então a gente falou isso aqui na última sexta-feira ou no sábado. No sábado a gente fez um programa exclusivo aí, né? Isso aqui vai acontecer mais ou menos isso aqui, cara. Vai rolar o cruzamento da média de cinquenta com a média de duzentos, que a gente chama de death cross, né? Cruzamento da morte. Death. Death de morte, cross. Cruzamento da morte. Que é onde a média no diário, tá? Ela só serve no diário, tá? A média de cinquenta dias fura pra baixo a média de duzentos, tá? Esse cruzamento é conhecido como death cross. O contrário disso é o golden cross. Aconteceu exatamente um ano atrás, em maio, dia vinte de maio de dois mil e vinte, tá? De lá pra cá. A gente falou isso aqui antes. Em dois mil e dezenove aconteceu também, tá? A gente falou isso aqui também. A gente vem falando dos acontecimentos, tá? Aconteceu o golden... Deixa eu tirar aqui. Aconteceu o golden cross em dois mil e dezenove. Aconteceu o golden cross em dois mil e vinte. Agora a gente tá muito próximo de ter um death cross, né? O cruzamento da morte. Seria o contrário do golden cross. Nossa, isso aqui deve acontecer, a não ser que o Bitcoin dê uma puta porrada. Nesse momento, trinta e sete mil e cento e vinte e caralhada. Boa, trinta e sete mil e cento e noventa e nove. Trinta e sete mil e duzentos. Vamos lá, Bitcoin. Assopra aí, turma. Assopra que ele sobe. Faz figa. Figa. Faz figa. Figa que ele sobe aí. Sacou? Show de bola. É isso aí. Então, assim, me preocupa estar abaixo dessa média de duzentos. Me preocupa estar abaixo da média de cinquenta, ela virando pra baixo. Me preocupa a média de vinte e um que eu tô plotando agora. Olha só a confluência, tá? Então, nesse momento, é uma resistência forte, tá? Fortíssima. Quarenta mil dólares. Quarenta e um. Média de duzentos dias com a média de vinte e um se cruzando aqui, se encontrando, tá? Quer outra coisa ruim? Vamos voltar aqui pro semanal. Vamos vir pro semanal aqui, ó. Olha só. Média de vinte e uma semanas foi perdida. Esse candle bem feio, cara. São dois candles bem feios aqui. No semanal. Três, né? São três candles bem feios aqui no semanal. Rejeição de topo, rejeição de média. E esse aqui até que é interessantinho, mas ele voltou tudo, né? Ele veio até quarenta e rejeitou. Então, cara, são três candles bem feios aqui. Bem feios no semanal. Mas vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá ou não vamos lá? Então, assim, perdeu média de duzentos dias, perdeu média de vinte e um dias, perdeu média de cinquenta dias, perdeu média de vinte e uma semanas. Preocupante. Bastante preocupante. Vamos ver média de duzentos dias, duzentas semanas, onde tá? Tá em quatorze mil dólares, treze mil dólares, tá? Show de bola. Que segure. Segura na mão de Deus. Segura. Tá bom? Bom, esse aqui é o preço do Bitcoin, cara. Esse aqui é o preço do Bitcoin. Ele tá feio, mas tá feio. Ele tá feio, mas tá feio, tá? Ele tá feio. Ele tá feio, mas tá feio. Certo? Vamos ver que bichão que vai dar agora. Ele tá feio, mas tá muito feio, mas já teve mais feio também, né? Deu uma maquiada. Ele tava todo esburacado, já cobriu a zakinase. Falou? Certo? Vitalik Buterin. Vamos falar do Ethereum já. Vamos falar, mestre, já. Vamos falar do Ethereum. Ethereum. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar pro Ethereum? Então, vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum, né? O Ethereum, o SD. Vamos olhar na Bitstamp. É muito parecido com o Bitcoin. A gente tem aqui as médias. Cara, cadê a minha fibo? O que tá acontecendo, cara? Esse trade view aqui tá zoado, hein? Deixa eu fechar isso aqui. Ah, voltou a minha fibo. Isso aí. Ué. Não, eu quero o Ethereum. Ethereum, o SD, lá na Bitstamp, que é onde a gente meteu a nossa Fibonets. Ou tiramos a Fibonets? Ou foi na Coinbase? Pera aí. Ethereum, o SD. Ah, foi na Coinbase. Que isso, tipo. É isso. É aqui. Tá a nossa Fibonet. Muito parecido com o Bitcoin, né? Bate um fundo, 50%. Segura na Fibonet 50%. Igualzinho o Bitcoin. E volta a subir. Pimbar na Fibonet 50%, volta a subir. Cara, não tem muito jeito, né? O mercado segue. O mercado segue o que o Bitcoin faz. Então, assim, eu acho um erro. Eu venho repetindo isso aqui. Eu acho que tem que ficar na tua mente isso daí. Eu acho um erro. O carinha que opera altcoins, seja por qual método que ele tem, qual setup ele tem, tá? O carinha opera altcoins sem olhar o Bitcoin. Sem olhar o macro do Bitcoin. Aí é caixão em vela preta. Porque te dá uma falsa sensação de alto e de baixa. Quando, na verdade, ele só vai potencializar o que o Bitcoin faz. Então, cara, hoje o Bitcoin tá subindo 3%. Cara, você pode... Eu tô chutando, tá? 3%. Você pode esperar altcoins subindo o dobro disso. Amanhã o Bitcoin cai 4%. Cara, você pode esperar altcoins cair o dobro disso, no geral, né? No geral. E aqui não tem muito jeito, cara. Tá segurando... O mesmo desenho do Bitcoin segurando aqui na Fibo de 50. Tá? 50% de correção. Que correção é essa, Felipe? Desde o Coronita, Corona Crash, até o Top Historic em 4 mil e tantos. São mais de 4.800, quase 5 mil por cento de alta. Tá? É uma alta estrombólica. Uma alta helps. Uma alta de respeito tecnológico, segundo o Rei do Elogio. 4.600 por cento, tá? Tava 89 dólares há um ano atrás, 90 dólares que seja. Agora 4 mil. Bateu 4.300, quase 4.400, tá? Então, de tudo isso, retraiu 50%, chegou a retrair 60%. 61.8, né? Numerozinho mágico de Fibonacci. Nesse momento, segurou na média... Na média não, tô falando média. Na Fibo de 50% de correção e tá segurando a onda, cara. Você vê que o gráfico é muito parecidinho com o no Bitcoin. Então, o Ethereum agora subindo 8.12%. Por exemplo, você vê aqui em cima, né? Ó. Hoje, 8.12%. Vamos ver o Bitcoin. Com o mesmo pinbarzinho, exatamente igual. Exatamente igual, ó. Mesmo pinbarzinho. Hoje subindo 4%. Então, é isso, cara. Bitcoin subiu 4%. Você pode esperar o Ticoins aí mais ou menos o dobro. Um pouco mais, um pouco menos. Obviamente, existem exceções. Algumas que vão cair, algumas que vão subir 80 milhões por cento. Tá? Amanhã o Bitcoin caiu. Cara, pode esperar mais ou menos o dobro disso, cara. É mais ou menos essa média que tá acontecendo nos últimos dias. Então, o mercado tá seguindo o que o Bitcoin faz. Vamos dar uma olhada na Cardano? Cardaneta. 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 Mesma coisa. Mesmo pinbar, só que aqui não tá em 50% de correção. Tá em 38. Tá? 50 tá aqui. Ele fez esse pinbar em 38. Cara, você vê que proporcionalmente é muito parecido. Três dias de queda, um dia papapá, o outro dia sobe. Nesse momento, 1 dólar e 67. A gente comentou com vocês, né? Próxima resistência seria aqui 0,382. A próxima, ela vai ficar aqui perto de 1 dólar e 78. Comentamos isso, né? Na sexta-feira, sábado que seja. 1 dólar e 78 é a próxima resistência. E depois a gente tem 0,236 de Fibonacci e 1 dólar e 88. E aí o caminho fica um pouco mais livre pro topo histórico. Mas isso aí só vai depender se o próprio Bitcoin porrar pra cima. Ou pelo menos estabilizar. Não necessariamente porrar pra cima. Mas se o Bitcoin ficar cozinhando ali, as altcoins, ó, vão estourar no milho. Tá? Então, cara, mais ou menos isso. Não tem muito segredo. Tá tudo meio que seguindo. Nesse momento que as altcoins tinham dado uma desprendidinha do Bitcoin nessas últimas dois meses, né? Que o Bitcoin subiu e aí ele deu aquela lateralizada e as altcoins porrando, porrando, porrando. Nesse momento as altcoins falaram, opa, peraí. A gente deu uma fugidinha, mas o pai é o pai. Vamos seguir o pai. E aí agora elas estão mais atentas, né? Ao que acontece com o Bitcoin. Certo?